Eu vou começar. Evelyn, você quer falar? Evelyn? Qualquer coisa, fale aí, tá, gente? Eu não tô escutando a caixinha, vocês me avisem. Eu vi, tipo assim, que era o microfone, você quer falar alguma coisa? Não? E ficando azulzinho. Aí eu achei que você queria falar. Ah, então tá bom. Já tô escutando até vozes. Na verdade, eu não escutei só voz, não, porque eu vi a corzinha ali mudando, não sei, eu achei que eu ia falar alguma coisa. Amores, então vamos lá. Então, olha só. Como a vida não é um morango, né? A gente precisa começar. Nós iremos iniciar hoje... Não é? Eu também falo só no dia. Nós iremos iniciar hoje nosso conteúdo do módulo 3, que o assunto é bem bacana, por sinal, né? Inclusive, antes do recesso, eu já tinha falado alguma coisa pra vocês, que é sobre o primeiro reinado, né? Nós vimos que o maravilhoso Dom Pedro, em 9 de janeiro, ele, de 1822, né? Ele falou o seguinte, né? Que se é para o bem de todos, geral da nação, tem mortes? Ah, que horror! Tem sempre que tem uma cortinha, né? Uma morte aqui, uma morte lá, né? Então, acontece, ó. Ele disse que se era para o bem de todos, geral da nação, diga ao povo que fica, né? Então, 9 de janeiro, de 1822, Dom Pedro I, depois de sofrer pressão para voltar para Portugal, junto ao seu pai, Dom João VI, ele falou o seguinte, que ele não iria, né? Que ele iria ficar. O dia do ciclo não significa somente que Dom Pedro ficou no Brasil. Não, né? Significa que ele não só ficou, como ele também não iria mais acatar nenhuma ordem de Portugal. Ele não iria mais aceitar nenhuma ordem de Portugal, a não ser se ele quiser, né? A não ser se ele, né? Se ele se comportava com aquilo, se aquilo ali, né? Fosse o que ele desejava, tá? Fora isso, ele não aceitaria. Então, quando foi, né? Mais à frente um pouquinho, o reino, aí sim, nós tivemos a independência do Brasil, tá? Bem, a independência do Brasil não foi tão fácil assim, né? Dom Pedro colocou lá, né? Declarou a independência ou a morte, o Brasil está livre, estamos livres de Portugal, mas não foi tão simples assim, tá? Não foi todo o território brasileiro que aceitou, né? A independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I. Nós tivemos grupos, principalmente no Nordeste, né? Que apoiava Dom João VI, que apoiava a monarquia, tá? Então, esses grupos que davam apoio à monarquia não aceitaram a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I. Então, muitos queriam, muitos grupos desejavam que a monarquia continuasse estabelecida no território brasileiro. Olha só que loucura, tá? Outros grupos, né? Os mais conservadores queriam a monarquia como é, de tal forma. Outro grupo até defendia a continuidade da monarquia, mas não necessariamente com essa ligação a Portugal, né? E nós tínhamos aí outro grupo também e defendia, sim, a independência do Brasil, mas não estava gostando nem um pouco desse controle, né? Nas mãos do sucessor do trono, que era Dom Pedro. Isso, inclusive, eu falei com vocês, né? Lá no... Lá antes do recesso, né? Que a independência do Brasil ocorreu sem participação popular. A independência do Brasil não foi aí um ato popular, né? A independência do Brasil não teve uma atitude, não teve uma participação do povo. A independência do Brasil foi orquestrada, foi comandada pela elite. Ela foi idealizada, ela foi realizada, ela foi colocada em prática pelo sucessor do trono, né? Então, cadê aí, né, a movimentação do povo, né? Como a gente ia estabelecer, pensando por esse lado, como nós iríamos estabelecer um governo democrático, um governo voltado aos interesses e às necessidades de um povo? Esse era o sucessor que estava fazendo a independência. Fale, Isaac. Assim, a independência teve pontos super bacanas, né? Como esse, por exemplo, super positivos. A princípio, Dom Pedro, ele foi visto pelo povo brasileiro como um herói, né? Porque pensa, nós éramos colônia, né? Nós pertencíamos a Portugal. E aí, né, o sucessor do trono nos torna independente, nos torna um país. Então, ele foi visto como um herói, né? Ele foi visto, a princípio, como aquele que iria dar o rumo diferente ao Brasil, né? Só que não foi bem isso que aconteceu. Porque depois Dom Pedro se mostrou também autoritário, assim como os outros monarcas, né? Porque nós mudamos o título. Nós não tínhamos mais uma monarquia, né? Não era o rei, mas foi instaurado, depois da independência, isso que eu mostrei a ser uma loucura, o império. Nós tínhamos o imperador. Gente, é o que eu falei com vocês aqui, né? Todos os territórios que proclamaram a independência, que pertenciam a uma metrópole, após a independência, implantaram a república. O Haiti implantou uma república. E o Brasil instaurou o império. É, cadê a modificação do regime político? Nós continuamos, permanecemos, inclusive Dom Pedro, que deixasse bem claro na primeira Constituição do Brasil, nós demos continuidade, nós reforçamos a monarquia hereditária. Isso quer dizer o quê? Que o governante ocupa o trono até o seu falecimento ou quando ele abdicasse, desce esse trono para o seu sucessor, o seu filho. Então, olha só, a gente permaneceu, a gente não andou, né? Andou e não andou, né? Nós nos tornamos países, passamos a ter o livro comércio lá atrás, com a vida da família real e a Corte Portuguesa em 1922, com a abertura dos portos, mas permanecemos amarrados aos interesses da elite. Porque, na verdade, o que funcionava aqui, primeiro, era o interesse dos mais ricos, dos mais poderosos, tá? Bem, como eu falei para vocês, a independência não foi tão fácil assim de ser reconhecida. Nós tivemos grupos dentro do próprio território brasileiro que lutavam aí pela derrubada de Dom Pedro I, que não aceitavam essa independência que queriam a continuidade do governo do Dom João VI, por incrível que pareça. Nós tínhamos grupos, inclusive, que culpavam a saída da monarquia, a entrada dessa, o início dessa independência, com muitas coisas ruins que estavam acontecendo no território, a fome do povo, essas coisas foram. Agora, é claro, como eu falei para vocês, a imagem principal que ficava de Dom Pedro I no início, era a imagem de herói. Ele era visto como herói por grande parte da população. Gente, agora olha que maravilhoso, né? A gente vai ter agora, vai iniciar, não sei se agora, eu vejo lá o comercial, mas não prestei a atenção na data. A novela que vai falar sobre o primeiro reinado, né? Vai. na Globo, acho que foi o Imperador, uma coisa assim, que vai falar especificamente sobre o período que Dom Pedro I chegou no poder. Eu falei, caramba, que legal. A gente sabe que novela, que série, filme, mistura fatos históricos verdadeiros no acontecimento mesmo, que se estuda para poder fazer, né? Essa, essa, essa obra, né? Mas também se mistura muito ali a ficção, né? É envolto, é isso, é envolto também pela ficção, pelo olhar de quem lê, né? De quem faz aí a interpretação dos fatos. Mas mesmo assim, é muito bom a gente visualizar, né? Algo que já aconteceu, que a gente fala mesmo, professor, fala, tinha muito isso na minha cabeça quando eu tinha a idade de vocês. Parecia que aquilo de fato mesmo era uma história, assim, que o inventor, sabe? Tinha que eu dava aquelas viajadas, né? E que não, que de fato aconteceu mesmo. Então, assim, é muito bacana te ver uma obra, né? que nos dê mais informação sobre isso. E quando a gente visualiza, é diferente da gente escutar, né? A visualização, você ver, parece que aquilo vai se impregnindo mais as suas ideias, a gente não entra com mais facilidade. Então, vai iniciar essa novela, eu só não vi que data, que mês que ela inicia, mas vai ser muito bacana, né? Para a gente poder, para a gente poder bater em prática. e ver, isso. Isso. Então, peraí, deixou o Brasil, assim, na língua, né? E aí, deve ter um problema quando o Dom Pedro, o que aconteceu? Quando eu falei que a independência não foi feita por todos, quando o Dom Pedro, né, declarou que o Brasil era independente, a partir daquele momento ali, ele era uma nação, se fazia necessário, né, como é que eu vou falar? O termo me fugiu a cabeça aqui, se fazia necessário o reconhecimento, né, de outras nações com relação à nossa, né, a essa nova nação. E aí, nós tivemos o apoio, gente, os Estados Unidos sempre é sábio, né? Os Estados Unidos apoiaram o Brasil como nação, sem pedir nada em troca, sabe? Já pensando, já pensando aí no futuro, né, já deixou bem claro que esperar uma aliança desse novo país, né, contra os países europeus, né, que nós estávamos aqui no continente americano, então sempre foi a intenção de ser mais forte, né, os Estados Unidos não é Europa, né, fazer esse confronto desde sempre os Estados Unidos tinha isso aí em mente, mesmo porque foi a Inglaterra que dominou ali, né, as 13 colônias. Então, os Estados Unidos aceitou o Brasil como uma nova nação, sem cobrar nada em troca, né, falando o seguinte, né, que era necessário se abraçar, né, com esse novo território, que a América era para os americanos, né, que nós deveríamos nos unir, tá, essa era a intenção dos Estados Unidos, então reconhecer o Brasil como uma nação. A Inglaterra, por exemplo, ela reconhece o Brasil como nação, mas ela faz suas imposições, né, ela fala o seguinte, não, eu vou reconhecer vocês como nação, só que o Brasil irá dar continuidade ao tratado de 1810, aonde os produtos ingleses entram no território brasileiro pagando menos, né, a menos imposto, além disso, o Brasil aí, né, o governo brasileiro vai se, vai se comprometer, né, em gradativamente dar fim à extravidão. Portugal, ó, a independência do Brasil ocorreu em 1822, tá, Portugal só reconhece o Brasil como nação em 1827 e cobra uma alta indenização pra cobrir seus custos aí de perda de território, olha pra que louco. Voltando até o assunto da Inglaterra, que maneiro, né, que ideal, né, então os ingleses apoiavam aí os negros, né, apoiavam o fim da extravidão, esse trabalho forçado, coisa nenhuma, tá, coisa nenhuma. Os ingleses, eles exigiram o fim, o fim gradativo, né, da extravidão, o fim gradativo aí do trabalho escravo, porque eles tinham interesse, né, tinha interesse não, eles queriam, né, como é que eu vou falar, expandir o seu mercado industrial, né, lembrando que a Inglaterra foi a pioneira na industrialização, então o trabalho escravo atrapalhava, né, esses interesses da Inglaterra, atrapalhava o desenvolvimento industrial pra Inglaterra vir pra cá, tá, por quê? Os grandes façadeiros queriam investir em máquinas, em fábricas, não, eles já tinham investido um dinheirão no trabalho escravo, eles iam abrir um monte de escravo, que era de graça, né, de graça, assim? Não, tá, os escravos trabalhavam pra manter as grandes fazendas e pra se manter, e manter, né, os grandes proprietários de terra, então os grandes proprietários de terra, eles iriam abrir mão dos seus negros, né, dos seus escravos, pra comprar, pra comprar máquinas, pra montar fábricas, de jeito nenhum, então a Inglaterra, bom dia, professora, bom dia, amor, então a Inglaterra iria dar fim à escravidão, por esse propósito, tá? foi, muito, vamos por aí, muito, ainda teve um período aí que se eu não me engano se eu não vou lembrar 1825 se eu não me engano aí vem a lei de proibição do tráfico negreiro aí que machucou de vez para o Brasil não se podia mais fazer esse tráfico, dá lá, ficou pra cá começou a se trazer aí mesmo que esse tráfico ficou clandestino e aí deu início o aumento aí do tráfico interprovincial a venda, o aluguel de negros dentro do território brasileiro, entre as províncias aí vai lá com o lado segundo o reinado então o primeiro reinado ele teve como governo São Pedro I e a princípio foi visto como herói, caramba ele salvou a gente, nós somos uma nação que não foi todo o território brasileiro que aceitou a independência do Brasil, nós tínhamos aí grupos políticos grupos que faziam a defesa da continuidade da monarquia do governo de João João VI nós tínhamos grupos que queriam também uma independência uma independência, um governo diferenciado não esse dando continuidade à monarquia hereditária Vimos que o Dom Pedro I ele teve que correr atrás aí do reconhecimento do Brasil como nação isso era preciso, era necessário era necessário se tirar a imagem de colônia do território brasileiro era necessário dar a força de um país para o Brasil então era preciso aí o reconhecimento das nações e Dom Pedro I se viu aí também não e passa e bora mais importante até do que o reconhecimento gente o Brasil não tinha leis as leis que vigoravam no território brasileiro eram leis de Portugal inclusive os ingleses seguiam as suas próprias leis no Brasil tá os ingleses não se dobravam as leis portuguesas não quando algum inglês cometia algum tipo de crime ele era julgado pela lei inglesa tá então se fazia necessário que foi uma imposição inclusive dos ingleses para o governo brasileiro se fazia necessário criar leis brasileiras se fazia necessário criar leis para os interesses e as necessidades dos acontecimentos que ocorriam aqui no território do Brasil fala Miguel professora se Portugal julgava os condenados pelas leis inglesas em terra tinha abolido a escravidão então uma pessoa que escravizava escravos na Europa em Portugal era condenada por escravidão então a escravidão ainda existia nesse momento tá não era ainda não tinha feito não tinha ocorrido em grandes territórios o fim da escravidão não tá aqui na América Latina né aqui no continente americano todos os países desse território ainda utilizavam nesse período aqui o trabalho escravo tá quando eu falo de ser cobrada a lei dos ingleses diferentes é quando eles cometiam assassinato acontecer roubo algo do tipo não relacionado à escravidão tá então eles eram julgados pelas leis da Inglaterra né não pelas leis do Portugal então Dom Pedro ele precisava fazer a Constituição do Brasil o Brasil não tinha Constituição eu sei o que é Constituição eu escuto falar mas eu não não me atinei ainda porque isso a Constituição é um conjunto de leis né leis que regem o território brasileiro leis que colocam ordem não só no governo mas na sociedade como em todo então o Brasil não tinha Constituição não tinha lei alguma conforme a nossa realidade e a nossa necessidade então o que aconteceu né Dom Pedro I precisava fazer algo quando foi em 1823 né lembrando que o Brasil sofreu a independência né conquistou a independência em 1822 em 1823 os parlamentares que eu já tinha parlamentares naquela época já tá já tinham primeiro nós tínhamos os grupos políticos grupos políticos brasileiros portugues depois nós passamos a ter as pessoas que assessoravam né Dom Pedro I e essas pessoas então após a independência né foi estabelecida uma votação para se ter os parlamentares computadores os ministros na verdade né para se ter os ministros então o primeiro reinado nós já tínhamos os ministros tá lembrando que a realidade lá fora era outra tá gente completamente ó Inglaterra já monarquia constitucional né nós tínhamos assim como tem até hoje o rei mas quem governava era o primeiro ministro tudo organizadinho tudo com constituição tudo com voto tudo já tá Estados Unidos a mesma coisa nós tínhamos lá o presidente a constituição tudo certinho era voto para se eleger o presidente tudo maravilhoso nós aqui estávamos no atraso tá então era preciso fazer algo o que os ministros fizeram em 1823 os ministros se organizaram sem a presença de Dom Pedro já viu que vai dar ruim né mas tudo bem Dom Pedro até então era visto como herói né Dom Pedro até então era visto como aquele que iria fazer um governo diferente né caramba ele já chamou ele convocou até ele organizou até ministro teve até votação para ministro para os parlamentares cara ele vai ser diferente né ele não vai ser aquele imperador aquele rei absolutista não nós vamos implantar aqui uma constituição vai ser tipo dos Estados Unidos sabe com a liberdade com a organização porque os Estados Unidos também se implantou a independência se fez a independência mas não houve a liberdade dos Estados Unidos né mas tinha ali os direitos dos cidadãos então assim começam a se imaginar um monte de coisa estava com o de um escravo né mas caramba porque ninguém ainda nesse ano ainda nesse período se viu um escravo como objeto por incrível que pareça tá ele não era visto como um indivíduo né ele não era visto como um cidadão então os ministros creio eu né que pensando não só que Dom Pedro era diferente mas é claro que os ministros não são um bobô nem nada não são inocentes nem nada né muitos deles também tinham aí a intenção de ter um governo político um regime político diferente né não uma monarquia hereditária os ministros se reuniram pra elaborar a primeira constituição do Brasil em 1823 então em 1823 nós tivemos a assembleia constituinte todos os ministros sentadinhos lindos maravilhosos cada um ali no seu papelzinho organizando vai ter isso vai ter aquilo vai ter agora detalhe né cadê Dom Pedro ele não estava nessa assembleia constituinte fala amor é a constituição da mandioca né como assim a constituição da mandioca né só participou dessa suposta elaboração da constituição tá aqueles que tinham alto poder aquisitivo né então pesava-se aí a farinha de mandioca que era o valor estabelecido né é para grandes fazendeiros tal então por isso constituição da mandioca então só grande fazendeiros tinham a participação naquela elaboração mas a assembleia constituinte essa primeira reunião para a elaboração da constituição do Brasil não foi pra frente tá gente tá como eu falei pra vocês Dom Pedro I não estava presente ele não aceitou quando ele ficou sabendo da assembleia constituinte ele tratou logo né de ficar fulo da vida mandou fechar a assembleia constituinte e mandou prender os ministros que estavam participando nela Pedro ele não aceitou de forma alguma a elaboração da primeira constituição sem a sua participação mesmo porque né ele já temia que esses ministros estavam articulando pra limitar o seu poder porque se houvesse se ocorresse a elaboração da primeira constituição do Brasil sem a participação do imperador né ele correu o risco de não ter sido de não se colocar lá né a monarquia hereditária isso acabaria em pouco tempo com o governo Dom Pedro I então Dom Pedro I queria se resguardar ele não aceitou e aí nessa atitude de ele não aceitar né a Assembleia Constituinte de 1823 essa atitude de mandar prender os ministros né de suspender aí essa elaboração da constituição mostrou aí que Dom Pedro I não era muito diferente dos outros monarcas né mostrou aí que ele era autoritário e aí nós já tivemos aí a primeira arranhadinha né na imagem do Dom Pedro I tá uma monarquia e você quer que ele seja liberal? Oi Miguel o governo é uma monarquia você quer que ele seja liberal? então mas qual era a intenção dos ministros né ele era tentar resguardar né esse direito de poder modificar essa questão da monarquia tá eu acho que a intenção deles era o que? implantar aqui uma monarquia constitucional assim como na Inglaterra a gente ter o imperador mas que ele ficasse né submetido à constituição né dessa forma ele teria seu poder limitador né e se teria a participação dos parlamentares só que Dom Pedro não queria isso né Dom Pedro queria o seu poder absoluto Dom Pedro queria resguardar a monarquia hereditária sem a interrupção sem a interferência né da constituição aliás é melhor dos ministros por isso que ele queria fazer a constituição do modo dele resguardando os direitos dele é óbvio vale o Zato quem tá no poder não quer sair do poder porque a intenção dele vai fazer o que ele queria se resguardar ao máximo por exemplo o pai dele Dom João VI não aconteceu com o pai dele né ele voltou pra Portugal mas deixou o trono aqui com os seus descendentes né pra não perder o primeiro então não perder o primeiro eu queria o que também se resguardar com relação a isso que se caso houver algo inesperado né como por exemplo a morte de Dom João VI que houve né ele podia voltar no Portugal tentar pegar o trono lá mas deixar que o trono do Brasil resguardado pra sua família por quê porque aí era monarquia hereditária não viria outro e assumiria né dentro da continuidade dentro da sua família essa é a intenção dele né então Dom Pedro além disso né Dom Pedro não queria sofrer limitações de ninguém interferência do seu comando dessas atitudes de nenhum parlamentar de nenhum ministro né uma coisa era ele é procurar apoio procurar ajuda pra governar e outra coisa era ele ter que seguir as regras de uma Constituição montada por ministros então o que ele fez suspendeu não aceitou tá não aceitou de forma alguma né a elaboração da primeira Constituição do Brasil ainda tem essa né a primeira Constituição do Brasil sem a sua participação pra que história é essa eu tô doida pra ver como é que vai vir essa novela pra ver como é que vão contar não vai é uma novela nova sobre o primeiro reinado pelo que vai ser um pouco que eu vi é no comercial eles vão apresentar o Dom Pedro como um herói pelo que eu vi fala Miguel eu acho que essa novela aí vai ser sobre Dom Pedro II não vai ser quando? vai ser sobre Dom Pedro II não se eu não me engano pelo que eu percebi é Dom Pedro I porque na outra foi Dom Pedro I vai repetir de novo Dom Pedro I não a outra que aconteceu não foi sobre Dom Pedro I a outra né aquela que eu esqueci o nome agora foi sobre é Novo Mundo né foi sobre a vida da família Raul e a ponte portuguesa no Brasil foi a chegada deles tá aí teve só o iniciozinho no governo de Dom Pedro I mas não falou exatamente sobre Dom Pedro não é não é que era questão de ameaça era uma questão de da mesmice né de eles continuavam uma realidade que nós já vivíamos não houve mudança não houve mudança aí se eu posso dizer que eu 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 não sei né eu só lembra ver é eu não vou ser sincero não sei como é que ele existe lá eu acho que com certeza a princípio ele é visto como um traidor né porque porque ele não aceitou lembra que uma das questões da revolução do corpo que ocorreu é que Dom João VI voltasse para Portugal e depois pressionaram para que Dom Pedro voltasse também né porque Portugal Portugal queria o que? que o Brasil se estabelecesse como colônia o que que Dom Pedro fez? não voltou desobedeceu né e ficou no Brasil e tornou o Brasil independente quer dizer tirou o Brasil das forças de Portugal então a princípio ele não é visto com bons olhos no ponto tá a princípio né no comecinho ali então meus amores fechou aí então portanto né ele não aceitou a constituição de 1823 porque ele não participou mas o Brasil precisava de uma constituição mas não tínhamos o que que Dom Pedro fez? não era bobo nem nada em 1820 que outorgou a primeira constituição do Brasil o que que ele diz outorgou? ele concedeu ele organizou ele escolheu a dedos né quem iria aí escrever as nossas primeiras leis né estabelecendo a história brasileira e ele também não é bobo nem nada ele reforçou a monarquia hereditária agora é claro Dom Pedro precisava dar a sociedade brasileira dar esse novo país né mostrar pra esse novo país que ele era sim um governante né que ele iria sim fazer um governo diferente né que nós iríamos ter aí um governo diferente como eu falei pra vocês o que que ele fez? trouxe uma importante ideia iluminista para o seu governo ele colocou aqui na nossa constituição a divisão dos poderes nós passamos até então na primeira constituição do Brasil poder executivo legislativo e judicial certo então ele só queria fazer a constituição ele dividiu os poderes por isso que Isaac falou caramba mas é sério isso por quê? por que que Isaac fez essa pergunta? porque isso dá autonomia a três setores políticos de não seguir o comando do imperador isso é o correto fala amor fala então você ter o poder executivo legislativo e judiciário significa que esses três setores cada um vai se organizar do modo que deve ser organizado sem sofrer o comando do imperador então vem cá mas peraí meu senhor ele era autoritário como é que ele permitiu isso? essa questão né ele colocou os três poderes mas ele criou um quarto poder o poder moderador e todos esses três poderes executivo legislativo e judiciário tinha que subordinar tinha que entrar em contato pedir permissão era subordinado ao poder moderador olha que esperto então o poder moderador comandava o poder executivo legislativo e judiciário do Brasil e quem era o poder moderador? ele da Pedro I então ele controlava todos os setores ele controlava o setor que criava as leis ele controlava o setor que fazia cumprir essas leis ele criava sabe ele comandava tudo então ele permitia a criação de uma assembleia de um congresso mas ele tinha o domínio ninguém tinha autonomia tá era tudo sobre o comando dele então olha a gente vai parar aqui na Constituição de 1824 e aí quando eu voltar vou dar continuidade e a gente vai fazer anotações também pra não ficar essas coisas perdidas tá? eu fico medo muito eu gosto de só falar só falar a gente sabe que às vezes a gente se perde tá bom? forte então eu acho que a gente vai fazer o país eu acho que a gente vai fazer eu acho que a gente vai fazer em 1900 alguma coisa alguma coisa ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja ou seja eu acabei de falar eu acabei de falar eu estou muito eu acabei de falar João Goan é o último governo democrático tenta ser na Constituição não é o máximo na Constituição e também não é o último governo eu vou falar isso lá agora ainda não é a sua vez do bimestre ó pois é pagar a indenização pra poder vamos